Na manhã desta sexta-feira, o governo do estado entregou à Polícia Militar em Marabá cerca de 800 novos armamentos entre pistolas Beretta, modelo APX Full Size, calibre .49mm, e fuzis Beretta, modelo ARX200, calibre .762, além de rádios de comunicação. O comandante do CPR2, Coronel David, argumenta que esse investimento, junto com outros que vêm sendo feitos, ajuda na melhoria dos índices de violência. Vale ressaltar, como foi dito aqui pelo secretário Chamon, os números, as reduções da violência no estado do Pará, e aqui eu posso falar de causa própria da nossa região, a redução dos homicídios e dos roubos também. Então, não somente o equipamento, mas o treinamento, mas o cuidado com cada policial militar em poder se sentir seguro, para trazer segurança para o cidadão, lá na ponta, lá na rua, tanto na abordagem como na comunicação, na verbalização, e o resultado disso é a confiabilidade na figura do policial militar, no que ele representa para a sociedade e para o cidadão. Além desse investimento em armamentos e também no simulador, o governo do estado tem investido em outra ponta da segurança pública, que são as ações de cidadania, como destacou o secretário de governo do sul e sudeste do Pará, João Chamon Neto. As usinas da paz estão aí, para dar à nossa juventude a orientação para a sequência da sua vida. A polícia se faz com polícia nas ruas, mas se faz também com o braço social. O governador Helder tem essa visão de futuro e tem ajustado em todos os campos, para que a população do Pará possa viver este momento com mais segurança e mais paz, como fizemos ontem com o primeiro aniversário do batalhão rural, onde a paz no campo é visível, com o batalhão com mais de mil propriedades rurais cadastradas e acompanhadas permanentemente pela polícia militar. Outro investimento na área da segurança em Marabá é o simulador de tiro. E Marabá foi a primeira cidade do interior a receber a visita da unidade móvel do simulador. O equipamento, desenvolvido pelo Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará, é considerado fundamental para uma atuação mais eficaz da PM, como explica o próprio comandante-geral da polícia militar no estado. O simulador propicia ao policial militar uma simulação da realidade de uma ocorrência que ele vai enfrentar na rua. Então são cenas gravadas por atores, com voz, com situações complexas, em que ele tem que, em frações de segundo, discernir o que fazer e, no caso de uma agressão com arma branca ou arma de fogo, reagir. E a gente consegue aferir o tempo de reação, o nível de acerto dos disparos que ele efetua.